Oi pessoal, estamos aqui voltando novamente aqui no terceiro bloco, estamos no programa aqui Israel Show aqui na NPTV, o artista é você estamos muito felizes aqui, por quê? porque nós temos esse Deus que nos dá esse ano novo aqui, com novos pensamentos e temos novos projetos, Deus nos enche de mais e mais alegria e muito mais felicidade nos dando mais violeiro aqui da nossa cidade aqui os violeiros que passaram aqui o ano passado aqui em 2014, ele voltará conosco novamente muito em breve, nós queremos agradecê-lo todos de todo o nosso coração, nosso amor, nosso carinho para todos que estiveram aqui conosco e nesse ano de 2015, nós vamos estar aqui com cada sábado a partir das 14 horas apresentando aqui o programa na NPTV, o artista é você e com, sempre com novidade, sempre com alegria e trazendo novidade para a nossa cidade nós queremos que o nosso programa não fique somente aqui no norte a NPTV aqui, ela é a primeira emissora de TV online do norte pioneiro e nós queremos que vá para o mundo inteiro aqui debaixo desse céu toda pessoa vai ver esse programa aqui, vai ser o maior sucesso vai ter, já é vai alcançar, ser livre de audiência então, novamente, nós estamos aqui com nossos cantores aqui que vai dar esse privilégio, nós conhecermos o melhor e cantar lindo para vocês eles cantam lindo eu não tenho vergonha de dizer que cantam lindo, porque eu com certeza amo muito as músicas para mim, eles estão cantando, é muito lindo com certeza, está alegrando o coração de todos nossos ouvintes aqui, nossos internautas, tá? então, novamente, aqui está oceano e céu azul oceano e ferro azul gostaríamos de conhecer um pouco da vida de vocês se teve alguns momentos assim, dificultoso para vocês na área musical pode contar para nós se teve algum momento que os artistas sempre passam esse momento alegre ou momento triste, né? então se ocorreu alguma coisa assim gostaria que vocês fizessem essa declaração compartilhasse, né? olha o negócio é o seguinte a vida a vida em si não é fácil em todos os setores no artista não é diferente certo? a gente tem alegria tem a tristeza tem o dá errado que dá certo mas a gente vai levando tem mais alegria do que tristeza certo? e então vamos levando o oceano também a gente todos nós temos o bom e o ruim né? com as graças de Deus a gente vai levando não tem não tem adversa muito bem oceano pra você você tem algo assim a dizer algum momento passou também? é como se diz né? a vida não é fácil mas a gente vai levando com fé em Deus a gente vence né? não é fácil a vida mas a gente com fé em Deus a gente chega lá muito bem então falei pra você falar um momento assim às vezes que passa assim de tristeza nesse mundo aqui até tá escrito esse rapaz que gosta de falar muito da Sagrada Escritura que tá escrito que no mundo a gente passa por aflições mas na Escritura nos consola pra gente ter bom ânimo então a gente deve estar sempre com bom ânimo que esse bom ânimo ânimo vem lá dos altos céus então a alegria pode durar uma noite mas a tristeza que pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e agora eu gostaria que vocês falassem comentassem algum algo maravilhoso de alegria que vocês tiverem em algum show alguma apresentação pra vocês na vida de vocês então há momentos que a gente passa aquela alegria aquela felicidade marcante em nossa vida sabe e que a gente não pode deixar de falar pra outras pessoas também né alegria não é que não se se alegra então você vai trazer essa grande alegria falando algo assim que alegra o nosso coração de momentos maravilhosos na carreira artística de música né pode falar pra nós olha eu no meu caso nos anos 70 eu comecei nos anos 70 com outra formação de duplo e daí cantamos bastante tempo até inclusive aqui na Difusora a gente e eu com o Isaíl que nós se conhecemos nos anos 70 né verdade era Lina e Leno na época você e Isaíl e Israel e depois separamos a dupla e coisas ficamos muito tempo daí em 2008 2009 nós formamos eu com ele aqui só que em 2011 nós paramos e cantamos ali na Princesa muito tempo daí tornamos parado de novo mas agora nós estamos retornando de novo se Deus quiser agora vamos pegar firme na grandeada daí Oceano essa aí nós vamos pegar firme e Deus vai proteger nós tudo e nós vamos chegar lá com fé em Deus e o Santo muito bem é o objetivo da gente a gente sempre tem essa filosofia que é muito maravilhosa esquecer as coisas passadas de tristeza que a gente passou né eu mencionei aqui né mas avançando para que diante de nós estão né então nesse 2015 diante de nós tá você falou o oceano né o Serra Azul né isso já o nome de você já diz muito sobre o sucesso que terá nesse 2015 sabe então esquecer as coisas de tristeza que para atrás ficaram e vão avançar nas coisas que nos dá muita alegria muita felicidade e não existe felicidade maior do que a gente que gosta das músicas que está com nossos instrumentos tocando e cantando alegrando o coração de todo mundo na verdade esse cantor aqui saiu show costuma pegar esse violão dele aqui e sair nas rádios graças a Deus que Deus abriu as portas de todas as rádios tô aqui nesse programa aqui o Tanilo é uma pessoa maravilhosa é uma pessoa que Deus colocou no coração dele esse programa aqui tá vindo por Dom Lá do Alto Céu tá de parabéns Tanilo você Marcial tá bem muito obrigado porque deu esse espaço aqui Deus com certeza vai abençoá-los todos vocês os nossos internautas os nossos patrocinadores vai receber grande bênção vai receber maravilha aqui que está ouvindo está aqui tendo nossos parceiros aqui na NPTV aqui é pra todo mundo ver e saiu o show na NPTV meu amigo minha amiga o artista é você e neste ano de 2015 temos certeza que o Pai que tem algo pra nós a eternidade toda as mãos do nosso Pai que está estendida como estou mostrando aqui abençoando todos os nossos habitantes dos altos céus esses cantores que tem esse dom de cantar vem todo lado alto e aqui tenho certeza absoluta que nesse 2015 nós vamos esquecer das coisas que para trás ficaram dos momentos de tristeza e nós teremos a alegria de estar sempre alegre cantando a alegria do coração faz produz cântico então parece que eu estou falando bastante aqui não estou dando muita liberdade para vocês falarem mas vocês estão livres aqui para oferecer mais para as pessoas que vocês amam que vocês conhecem a gente tem certeza que vocês também estão movidos pelo amor quem canta porque tem um amor no coração então vocês podem oferecer para os seus amigos pode falar lá mencionar a mão para o nome da família ainda dá um tempinho pode falar olha eu quero oferecer para todos que telespectador e eu agradecer aos meninos aí o nome deles eu não sei mas agradecer você já falei que estão dando essa oportunidade para nós e eu quero oferecer para minha esposa para os meus três filhos e para os amigos também para todos se for falar o nome de todos eu tenho infinidade de amigos mas vai sinta-se todos abraçados muito bem então também quero agradecer a todos os nossos queridos internautas convidados para os nossos Vou assistir para todas de coração Mesmo Chama-se Ex-rainha Já chegou a hora De jogar da fora Essa dor que maltrata Já chegou a hora De mostrar ao mundo E dizer a todos Por que foi ingrata Já chegou a hora De mostrar a todos A fralde mesquinha Fingindo ser minha Vida de rainha Tivesse a meu lado Depois foi embora Não sei onde mora Porém pouco importa Não sei onde vive Dias infelizes Só pensa na volta Não é mais Se a rainha ficasse sozinha No mundo perdida Não merece nada E tem nessa casa Entrada proibida Já chegou a hora Já chegou a hora De jogar pra fora Essa dor que maltrata Já chegou a hora Já chegou a hora De mostrar ao mundo Fingindo ser minha Fingindo ser minha Se a rainha ficasse sozinha Se a rainha ficasse sozinha No mundo perdida Não merece nada E tem nessa casa Entrada proibida Muito obrigado Muito obrigado Meus amigos Muito bem Pessoal Queridos Internauta Às três e meia Nós temos Toda a notícia do Norte Pioneiro Para você aqui na NPTV E até o próximo sábado Com o Israel Show Melhor da Música Sertaneja Aqui para você Um abraço E até o próximo sábado Se Deus quiser Aqui um abraço Do Israel Show Tchau, tchau Meus queridos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau